E aí galerinha, a Mustache Player falando, e estamos aqui de novo, aqui no canal, pra mostrar esse jogo aqui pra vocês, Cladoon X2. Esse jogo não é muito conhecido, eu tava vendo ali algumas demos na Steam, então eu achei esse jogo aqui bem legal, eu joguei 5 segundos ali o jogo, vi alguns vídeos, etc. Bom, vamos começar aqui. Cara, é uma coisa que me impressionou nesse jogo, é essa trilha sonora muito louca, cara, muito boa. Bom, eu vou tentar fazer uma tradução em tempo real aí pra vocês, tá lagando pra caramba, mas... Ah, PC ruim do caramba, mas tá bom, vai. Aqui tá falando que Arcano Sela, que é a cidade aqui, né, em que o jogo se passa, pelo que eu percebi, fala que é um mundo em miniatura, que junta pessoas de todos os... Não, vamos esperar lá aparecer, né, de todos os cantos do mundo, e confronta... Ah, mas tá lag, demorando até pra aparecer as letras, viu? E pelo que eu joguei, eu achei os controles bem confusos, acho que isso é um ponto fraco aí do jogo, os controles são bem confusos e tal. E confronta eles com os... as... as... as dungeons mortais... do fim, sei lá, alguma coisa assim. No inglês é porco. Vai, passa logo coisa. Quero jogar. Bom, galera, e... Esse vídeo aqui, é... Tá escrito aí, é esse mundo secreto portuguar. Esse vídeo é pra retornar aí a série apresentando, que eu tinha no outro canal. É... E aqui tá dizendo, aqui na tradução, eu tô fazendo... O que tá escrito é... No entanto, não tem saída. É, eu vou estar com a série apresentando aí, em que eu apresento mais jogos grátis e demos de jogos. Alguns jogos são... os jogos são pagos, aí eu apresento a demo aí pra vocês, porque... Enquanto eu não consigo... Comprar meus jogos aí. Então, é isso aí, galera. Vamos continuar aqui, ver se o PC deixa, né. Quando você coloca seus pés neste solo, você nunca mais vai ver sua... sua terra natal. Olha só. Eu espero muito, muito mesmo que o som do jogo não esteja alto. Mas, mesmo que estiver alto, velho, essa música é muito massa. Trilha sonora do jogo é muito boa. Principalmente que eu não sei o que é do menu lá em japonês. É... Bom, galera. Esse jogo, ele é um... um jogo de... Ação... Hack and Slash... Com um visual meio retro... Como alguns já é percebido aí pelo menu. Aí tem esse... Ah... Deixa eu traduzir aqui antes. É... Hoje, um novo visitante foi forçado... Nesta... É... Foi forçado a entrar nesta... Nesta terra. Esse é um jogo em Hack and Slash, que... Com um visual retro. Com bem 8 bits. É... Dentro do jogo, ele é até bem leve, como vocês vão ver. Aqui é o sistema de criar personagens. Bem legal. Um sistema meio RPG aqui. Que eu adorei. Na verdade, eu não joguei... Não joguei nem 5 minutos do jogo, para falar a verdade, galera. Mas... Deixa eu escrever a Mustache aqui. Bom... Eu espero tentar... Escolher o Warrior mesmo. Não sei lá. Vou fazer um negócio rápido aqui. Aqui você pode escolher... Tipo, a sua... A sua personalidade. Isso aí. A sua personalidade. Isso aqui. O Samurai, é o cara de boa... O Forever Alone, é um cara galinha... E etc, etc e tal. Vou de Samurai aqui mesmo. É, blá blá blá... Que eu fui... Que meu personagem foi criado e tudo mais. É... Eu fui escolhido. Eu vou deixar os diálogos aí, galera. Pra vocês... Tentar perceber um pouco aí da história do jogo. O que eu acho que é um dos pontos fortes aí do jogo. É a história. Como você pode ver, aquilo é um monstro. Ah, vá, né? Ai, tá chegando um tiozinho aí e tal. Parece o Itachi. Ahá, eu te surpreendi. Desculpa por isso. Meu nome mais nobre é Part-me. Eu sou administrador desta terra ali. Uma cidade conhecida como Arcano Sela. Ahahahah. Impressionado? Continuando. Continuando. É... Você sabe onde eu posso... Você sabe onde você está neste momento? Isso é uma dungeon. Se você continuar nesse caminho, você vai chegar na terra de Arcano Sela. Mas a dungeon está cheia de monstros. É muito perigoso, cara. Você precisa pegar uns equipamentos melhores. Ah, claro. Aqui. Deixa me dar isso. É um... É um... É um... Acessório... Cheio de... Pontas. É... Cortantes. Tecnologia de... Hordas cortantes. Eu recebi um... Uma espada, um escudo e um pedaço de... De armadura e equipeios. Então. Estamos no meio da dungeon agora. Para avançar, você tem que... É... Ir... É... No meio do... Do ninho de monstros. Esta missão está... Pass... Passada? Eu vou... Eu vou para Arcano Sela. Te vejo depois. Se você sobreviver. Tchau. Ah, cara safado. É cheio de equipamento aí. Não me ajuda, cara. Eu espero encontrar um cara bem forte desta vez. Eu não posso esperar até que aconteça. Bom, acho que agora vai começar o gameplay. Aí. Estou jogando. Estou controlando o cara. Bom, galera. Uma coisa que eu avisei antes, mas eu vou avisar de novo. É que eu não gostei do... Do... Ali dos... Controles do jogo. Você tem que apertar K para bater e tal. Sei lá. Tipo, você tem que usar as... As duas mãos aqui ao mesmo tempo no teclado. E isso incomoda bastante. As duas vão bem perto uma da outra, sabe? J pula. Sei lá o que corre. Eu esqueci. B corre. Não. L corre. Pronto. A. K bate. Acho que eu já disse isso, mas estou dizendo de novo. M. Defende. Com escudo. Desculpa, galera. Mas eu estou... Com a garganta doendo. Bom. Eu vou deixar o link aí da... Para baixar a demo desse jogo aí na Steam. Do site aí da Steam. Acho que eles vão mandar se baixar a Steam. Por enquanto eu estou recomendando os jogos. Parece... Parece que tá legal. Se você gostar de... Oh, consegui um item. Será que eu já equipei ele? Acho que é V. Ou não. Tanto faz, velho. Ah, que difícil esse troço. Meu Deus. E o pior é que esse troço é tão fácil. Eles podiam colocar um tutorial, né? Ver como... Como é que jogava esse troço. Mas não. Eles só colocam um negócio super fácil para a gente passar, né? Fazer o quê? Bom, galera. Eu vou tentar finalizar essa demo aqui, neste vídeo mesmo. Para não prolongar aí. Porque essa série apresentando tem um intuito de ser bem rápida com cada jogo. E cada vídeo ser um jogo. Então... Ah, isso aí. Isso aí é a introduziva? Não é? Já, 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 já. Você é uma menina? Não parece. Bom... Está mais parado. Sai daqui. Por que ela corre? Ah, você... Você parece ser um... Um... Visitante. Sei lá. Bem-vindo para... Bem-vindo Arcano Sela. Você... Vai ser o meu novo amigo. Certo? Estou tão feliz. Ah, desculpe. É... Desculpe-se. Ficando tão feliz. Por não... Sem nenhuma razão. Ah, que menina estranha. Ela fala... Desculpe por ficar... Tão feliz. Sem razão. Pode ser, entanto, rude. O cara também ficou... What the fuck? É... Me desculpas. Meu nome é Pecora. Eu vivi aqui... Eu vivo aqui em Arcano Sela. É... Prazer em conhecê-lo. Hey! É... Aqui tem muitas comidas... Legais. É... Como frutas e cogumelos e... E tudo. É tão legal. É... Eu amo viver aqui. Tem um monte de outros... Residentes aqui. Venha. Deixa-me introduzir... É... Ah, esqueci. Deixe-me apresentá-los. Então, qual é o seu nome? Mustache. Mustache. Fala. Ah, ele não vai falar não. É, eu vejo. Tô sonando Mustache, né? É, é... É Mustache. Então, você é um... Um grande aventureiro. Então, você sabe. O único que terminou... O único que terminou sendo comido vivo pelos monstros e morrendo devagar e dolorosamente. Olha o meu caralho. Tá bem aí. É... Ah, Molton é um cara muito esperto. Que sabe tudo no mundo. Que sabe tudo no mundo. Ele, naturalmente, sabe sobre Arcanocela. Hum... Por favor, continue... É... Me idolatrando. Ah, mas deixe-me corrigi-lo num ponto. Corrigi-la, né? Acho que é uma mulher. É... É... Meu... Minha sabedoria está... É... É... Ah, minha sabedoria não é limitada apenas para esse mundo. Ela se estende em muitas outras dimensões. Olha o cara se acha, né? Bom, galera. Eu não sei. Aí a menina fala, assim, para o Mustache aqui, para mim, né? É... Eu acho que a única coisa que ele não sabe sobre é humildade. Acho que ele está vendo bravo. Vai meter a porrada. Isso é um dos sub-mundos de Arcanocela. Arcanocela é ligada a muitos... A muitas dungeons perigosas. De qualquer modo, se tem alguma coisa que você está curioso, sinta-se livre para perguntar. Qualquer que seja o tópico, eu vou responder. Então, é... Tem alguma coisa que você... Quero saber? É, eu quero saber como é que... Que joga esse troço direito. Ah, eu quero saber como é que vai para casa, tá? Como você se atreve a perguntar essa pergunta? Que criatura, sei lá o que, você é? Ah, ficou com a perguntinha aí. Entendi. Bem, escute, Mustache. Não há. Você não precisa ficar procurando por um caminho para casa. Ah, tem outro amigo. Vamos. Não entendi nada. Mas tá bom. Bom, galera. Eu vou tentar fazer um layout legal aí para colocar. Porque esse jogo, tipo, se eu colocar em fullscreen, vai lagar tudo aqui. Então, vou tentar fazer um layout legal aí para colocar aí o jogo. Porque acho que ele está com a resolução um pouco baixa. E vou tentar renderizar no máximo o que der, galera. Mas eu não sei se vai dar para renderizar em HD. Porque eu acho que isso podia ficar grande, viu? Porque jogo baseado em história, assim mesmo, sendo uma demo. Eu não sei. Ah, a menina aí falou. Ah, isso dá... Principalmente eu traduzindo ruim desse jeito, né? Traduzindo que nem um banana aí. Sei lá o que significa isso, mas tudo bem. Você entrou nas dungeons sozinha de novo? E sem uma arma? Desculpe, pecora. Eu sempre faço você ficar preocupado. Eu sou uma terrível amiga. É... Eu fiquei... Eu tropecei e caí na frente da entrada também. Vá... É... Grite... 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 É... Não sei se a história é tão boa assim, não, galera. Parece que é uma história bem, sei lá... Nenhenhete, criancinha, não sei. Não que... Não que eu esteja preconceito assim com o jogo, mas... Sei lá, eu pensei... Eu pensava que a história era um ponto forte do jogo. É... Ok... Ahn... Você é burra. É... E se é ok, sem cérebro? Pronto, xingou ela, tá bom. Tadinho. Ah, obrigada. Nossa, véi, quis diálogo mais uma vez. É... Whispering significa sussurrando, beleza, galera? Qualquer hora que aparecer o Whispering aí, é porque ela tá sussurrando comigo ou com outra pessoa. Acho que só comigo, né? Porque, tipo, se eu sou a sussurrando com outra pessoa, não vai dar pra eu me escutar. É melhor ir logo antes que eu fico muito grande o vídeo. Desculpa. É... Ela é bem estranha. Ela... Ela... Ela gosta de ser xingada. Ah. Que gente que gosta. Sei lá por quê. Ah, eu só quero jogar, troço, vai. Ah, quem é você? Eu sou o Mustache, cara. Ah, esse é um novo visitar aí. Não é bem visitante, mas tudo bem, serve como visitante. O nome dele é Mustache. Ah, é, Mustache. Mustache, hã? Bem, bem-vindo à selva. Hum, lá. Alusão aí a Guns N' Roses. Ah, olha pra sua face, você... Você ainda não percebeu. Percebeu? Bem, eu odeio ser contador de más notícias, mas não há... Mas não tem como sair deste mundo. Uma vez que você vem parcando sela, você nunca vai ser capaz de retornar pra casa. Hum, acho que a menina não queria que a gente contasse isso, né? Ai. Hã? O gato saiu da bolsa. Hã? O que? O que? Eu... Eu estou sendo muito insensitiva? Eu fiz de novo? Não fiz? Ah, ok. Eu fiz minha... Minha mente, sei lá. Eu vou escrever um... Um sermão de cem páginas, ou quanto burro eu sou. Alvo, sei lá, o que é isso. Mustache, é... Tem... Só tem um portão que você pode ir. É chamado... O portão... O portão que se move, eu não conheço. E é como você veio pra esse mundo na... Na primeira vez. Da primeira vez. Ah, que teólogos chatos, meu Deus. Se você, ó. Não, ele quer entrar. Ele é sanguíno, zóia. Mas a porta móvel... Não é uma entrada nem uma saída. Ela só... Só leva para o... Para as terríveis e perigosas dungeons. As dungeons são... 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 É... Cheias de... Terríveis e... 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 Perigosos monstros. É... Lutar com monstros pode ser muito... Doloroso. Não tem nenhuma razão pra ir para as dungeons. É... Eu... Aviso você pra ficar longe. Então esqueça sobre isso. É... Nós não podemos ficar aqui pra sempre. Juntos. Ah... Se você insiste, eu não posso parar você. Você está... Você está certo sobre isso? Você não tem que ir. Você... Você pode escolher não visitar um... Um lugar selvagem como isso. Eu vou lá dentro por mim mesmo. Eu entro lá por mim mesmo. Depois que eu tirar uma pequena soneca. Ah... 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 Calma! É... Eu tenho que cuidar das suas... De seus machucados. Ai... Vai deixar ele sozinho e ele vai entrar. Ai... Ai... Que troço... Clichê. Você agora pode visitar uma nova dungeon. Você pode... Entrar nas dungeons com V ou U. Na... Na porta. No... Quer dizer, no menu. Ou... Ou usando a... Porta móvel. Que é assim que acabou de contar a história aí dela. Ah... Finalmente estou jogando. Nossa... Não aguento. Ah... É para familiarizar com os controles. Pelo menos. Será que eles vão falar como é que jogam? Acho que não. Ah... Mas eu agora que eu já descobri não preciso mais. Nossa... Esse jogo é muito maneiro, cara. Parece os Zelda. Sei lá. Parece... É muito massa esse jogo. Recomendo se você gosta de jogos antigos e etc. Fica um tempo para fazer que vocês passarem um retardado. Antigos... O que é que eu faço? Tenho a mínima ideia. Entrei no fogo! Sai! Fogo doido, sai de mim. Aff... O que é que eu faço nesse jogo doido? Bom, lá estavam dizendo que o tempo era trinta e poucos segundos. Já fiz uns cinquenta mil. Eu ainda não tenho a mínima ideia do que fazer. Hum, é aqui pra cena. Tchip Armor. Tchip Armor. Tá, sai! Hum, vou equipar esses troços aqui. Hum, tem que lembrevista aqui. Não sei o que você fala, parece que tá falando pra eu descartar as coisas. Eu vou terminar por aqui, se vocês gostaram do jogo eu vou deixar o link aí na descrição, se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de avaliar e de se inscrever no meu canal, então é isso aí galera, muito obrigado pra quem me acompanha aí, aguardem aí que o canal vai ficar bem melhor, eu espero, e eu vou conseguir trazer gameplays legais aí pra vocês, então é isso aí galerinha, tá falando, falou, fui!